Vamos lá, é exatamente de onde a gente parou, hein? E tem mercenário atrás de mim ainda Tem dois? Ah não, é um só, o outro foi reforço chamado O mercenário, ele adivinha onde é que eu tô, bicho? O cara é ninja Eu tenho que ir pegando esses caras aos poucos, e olha que eu já matei muitos, hein? Vamos lá Beleza, deixa ele vir É, isso não tá certo mesmo não Vamos ver o que que tá acontecendo O que será? Eita, morri Pronto, menos um Vamos lá, vamos pegando um por um Os caras não vão deixar eu quieto mesmo? Pô, mais um mercenário, agora são três O povo não cansa de mandar mercenário, não? Ó, pro lado de lá não tem mercenário, então é pra cá que eu vou Pô, já apareceu um lá, velho Os caras dropam do nada Vamos subir aqui Aí Quanto mais um ano, mais gente morre Agora o cara do reforço vai ser passado também Vamos lá, na tranquilidade Pronto, tem um mercenário que já me viu aqui Já ferrou, foi tudo Vocês ouviram o cara falando, isso é uma invasão Deve ser um exército gigante É nada, passou só eu mesmo Ó, o que será que aconteceu aqui? Ah não, velho O mercenário ali O mercenário chato pra caramba Olha, eles estão investigando ali Tem outro mercenário ali Um aqui Não dá, velho O mercenário, ainda mais no nível maior do que eu Eu tenho que enfrentar ele sozinho Cara, o cara trouxe um urso, velho Tá ótimo Um urso Excelente Pra que mais, né? E o lance é que pra onde eu vou eles vêm também É porque o animal ajuda ele a caçar, né? Vamos lá Pelo menos eu vou terminar esse lugar aqui Ah, velho Sim, velho Tira esse escudo aí Pra você parar de se defender O problema é que eu fico batendo no cara Já já vem a galera Pra ajudar Isso aqui, ó Já teve alguém que viu Ó, o cara tá subindo ali Falta aguentar o Polemarco Queimar mais um suprimento E saquear dois tesouros Não, velho Contra o mercenário Não dá pra eu ir sozinho Não tem jeito Eu tenho que pegar os outros caras Mais reforço É, também, né? Eu não fui ver onde é que era esse braseiro Aí vai vir gente Já tá no poder mais Eu tenho que ir pra um local safe Verificar onde é que tá tudo nesse Onde é que estão esses braseiros e tal E só aí Eu vou conseguir Ó, cadê o braseiro? Não dá pra ver daqui O que dá pra ver daqui É que tem muita gente Tem o mercenário aqui Nível 31 Não, tem que pegar os caras do reforço primeiro Não dá pra ir direto Porque tem que ter estratégia E paciência Pelo menos eu tenho a adaga, né? Caramba, esses caras estavam longe Sai daí Aí, eu já fui Quem foi que me viu, velho? Esse nível 27 aqui Deve ser aquele que eu tenho que matar Bora, velho Ataca, bicho Ah, não Não acredito, não Eu fiquei apertando aqui, velho O cara não atacou Tira o escudo É o único jeito Vamos lá Não deixa ele quieto, não Dá canseira E o pior é que O outro que não tinha me visto Agora tá chegando Esse povo é bom de atacar flecha Como assim, velho? O cara ainda sabe onde é que eu tô Agora não sabe mais Ele pensa que sabe Relaxa que eu pego ele Pena que esse Que essa lança não vai tão longe Olha lá, velho Eu taquei a lança Não foi Ah, velho Não Logo quem, né? Aí já chamaram mais um Como se não fosse suficiente Aí, será que mata ele agora? Aí, até que enfim Agora foge Foge Porque os caras Estão vindo no veneno Poxa, de onde que surgiu Esse urso, velho? Você é louco? Aí, ó Dois Esses caras são impossíveis Não dá, não Já tem que ver o que falta Aqui nesse forte Suprimento E tesouro Cadê? Só se tiver pro lado de lá Porque pra cá não tá E sempre que eu acho Que não vem mais um Ali Até que enfim Eu não sei porque Que ele dá esse loading Todo Só porque eu Eu vim pra cá Mas tudo bem Ó, os caras somem, velho Você viu que tinha um Bom Deixa pra lá Tudo bem que eles aparecem Do nada também, né? Ó, tem um ali É aqui embaixo Tá, é aqui embaixo Mas não tem entrada Esse lugar é Ah, é aqui ó Bola da nação E aqui o suprimento E aqui o suprimento Fechei Esse é o último Caramba, até que enfim Isso aqui foi canseira Aqui não tem como eu sair Por aqui Vou ter que vir pra cá Bom galera Pra esse vídeo não ficar Muito extenso No próximo a gente Continua Até lá Valeu